Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa segunda aula do material 4. Nós vamos ver hoje, começar pelo exercício de divisores. Então aqui, nós começamos com a atividade 2, entre os divisores de cada número a seguir. Quer dizer, relembrando, os divisores são aqueles números que você dividir, vai dar um resto zero, vai dar uma divisão exata. Por exemplo, os divisores do número 12, no item A. O primeiro divisor de todo o número é o número 1, certo? Porque se eu dividir todo o número pelo número 1, vai dar ele mesmo, e o resto zero. Eu vou fazer aqui, por exemplo, 12 dividido por 1. Aí, 12 dividido por 1 é a pergunta. Que número vezes 1 vai dar 12, né? Então eu coloco o número 12. 12 vezes 1, 12. Para chegar no 12, falta zero. Ou nós podemos pensar assim, Ah, eu tenho 12 balas para dividir para uma pessoa só, né? Então vai dar 12 balas, já que é uma pessoa só. Certo? Então, todo o primeiro divisor de todo o número é o número 1. Agora, o próximo divisor de 12. Eu vou procurar nas tabuadas, né? A próxima tabuada depois do 1 é a tabuada do 2. Aí eu vejo lá na tabuada do 2. Tem o 12 na tabuada do 2? Sim. Então, 2 é um divisor de 12. Porque se eu fizer a divisão aqui, ó. 12 dividido por 2, né? Como aqui o 1 é menor que o 2, que está na chave, tem que juntar, né? Aí eu procuro na tabuada do 2, que o número vezes 2 vai dar 12. É o número 6. 6 vezes 2, 12. Também a gente pode colocar aqui, né? E fazer a continha de menos. 12 para chegar no 12, falta 0. Então, o próximo divisor de 12 é o número 2. Aí eu vou procurar na outra tabuada, né? Depois vem a tabuada do 3. Tenho 12 na tabuada do 3, né? Então, 12 também é divisível por 3. Por quê? 12 dividido por 3. Eu vou procurar na tabuada do 3, que o número vezes 3 vai dar 12. Que é o número 4. 4 vezes 3, 12. 12 para chegar no 12, 0. Bom, aí pessoal, o 12 também tem na tabuada do 4, tá? Que é o 3 vezes 4. E é importante, ó. Uma dica aqui. Essas divisões que eu fiz para mostrar para vocês ajudam a encontrar os próximos divisores. Por exemplo, ó. Eu dividi 12 por 3. Eu encontrei o número 4. Esse resultado aqui da divisão, ó. Também é um divisor do 12. Por quê? Se eu fizer 12 dividido por 4, vai dar 3. Eu vou fazer a pontinha aqui, para ficar mais claro para vocês, ó. 12 dividido por 4. Aí eu procuro na tabuada do 4, né? Que o número vezes 4 vai dar 12. E é o número 3, ó. 3 vezes 4, 12. Para chegar no 12, falta nada. Certo? O próximo divisor de 12 é o número 6, ó. Que eu encontrei fazendo a conta do 12, né? Que eu quero saber os divisores de 12. Pelo segundo divisor dele, que é o 2, ó. Então, eu dividi 12 dividido por 2, dá 6. Então, o próximo divisor de 12 é o número 6. Agora, não tem 12 nem na tabuada do 7, nem na tabuada do 7. Então, o próximo divisor de 12 é o próprio número 12. Por quê, né? Se eu fizer 12 dividido por 12, vai dar 1. Eu vou fazer a divisão aqui embaixo. Eu tenho, por exemplo, né? 12 pirulitos dividido para 12 pessoas, né? Vai dar 1 pirulito para cada. Então, o último divisor de todo número... O último divisor de 12 é o número 12. Aí, a sugestão que eu faço para vocês é pausar o vídeo, tentar fazer o resto do exercício. Se tiver alguma dúvida, despausar, né? E aproveitar para ir corrigindo, ver onde que errou. Então, agora, os divisores de 15. Vou fazer em outra cor aqui. Então, sempre começa com o número 1. Não tem o 15 na tabuada do 2, tá? Para pertencer à tabuada do 2, o número tem que terminar aqui no algarismo da unidade, ó. Terminar para ser divisível por 2, né? Tem que terminar em 0. 1, 2, 4, 6 ou 8. Aqui, terminou em 5, né? Então, 15 é um número ímpar. Então, ele não pode ser dividido por 2. Mas o 15 está na tabuada do 3, que é o 3 vezes 5, né? Então, se eu fizer 15 dividido por 3, vai dar 5 e o resto 0. O próximo divisor de 15 é o número 5. E o último divisor do número 15 é o próprio número 15. Agora, os divisores de 18. Começamos sempre pelo número 1, né? Depois, ó, o 18 está na tabuada do 2. Terminou em 8 aqui, né? Que é 2 vezes 9, 18. Então, aqui é o 2. Também tem na tabuada do 3, né? Que é o 3 vezes 6, 18. Então, tem na tabuada do 3. E ele não está na tabuada do 4, nem na do 5, né? O mais perto aqui da tabuada do 4, do 18, é o 4 vezes 4, 16. Mas não tem o 18 na tabuada do 4. Então, o próximo número aqui, que ele vai estar na tabuada, é a tabuada do 6. Que é o 6 vezes 3, 18. Esse 6 nós poderíamos encontrar também, ó, dividindo o 18 por 3. É que é esse divisor daqui, ó. Se eu fizesse 18 dividido por 3, dá 6. Bom, o próximo divisor de 18. Ele também está na tabuada do 9. 9 vezes 2, 18. Agora, não está em nenhuma outra tabuada acima do 9. Então, a última tabuada que o 18 está é a própria tabuada do 18. Sempre o último divisor é o próprio número. Agora, divisores de 25. Começamos pelo 1. 2 não é porque é um número ímpar, certo? Para ser divisível por 2, tem que ser um número par. O 25 é ímpar. O próximo número aqui é o número 5. Ele vai estar na tabuada do 5. E o último divisor aqui é o próprio número 25. Então, ele só tem esses 3 divisores. Agora, do 28. Sempre começa pelo número 1. O número 1 é divisor de todo o número. Depois, o número 2. Porque o 28 é par. Não tem o 28 na tabuada do 3. Mas tem o 28 na tabuada do 4. Que é o 4 vezes 7, 28. Tem na tabuada do 7. O 28 tem na tabuada do 7, que é 7 vezes 4. Agora, ficou mais difícil encontrar. Então, o que a gente faz? Começa a dividir pelos divisores que já tem. Então, eu vou dividir aqui, 28 dividido por 2. Vou fazer a divisão aqui. 28 dividido por 2. O 2, ela é igual aqui o da chave. Então, eu posso dividir. Aí, que número vezes 2 vai dar 2? É o número 1. Então, 1 vezes 2, 2. Coloco aqui, né? 2 para chegar no 2. Falta 0. Ou 2 menos 2. Dá 0. Baixo o 8. Aí, que número vezes 2 vai dar 8? É o número 4. Então, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, né? Ou 8 para chegar no 8. Falta 0. Então, o próximo divisor aqui é o 14. Agora, se eu fizesse aqui, 28 dividido por 4 vai dar 7. 28 dividido por 7 vai dar 4. Agora, só sobrou fazer 28. Bom, 28 dividido por 14 também não adianta. Por quê? Ó, 28 dividido por 14. Junto os dois números aqui, né? O número que vezes 14 que vai dar 28 é o número 2. 2 vezes 14, 28. Para chegar no 28 falta 0. Então, o último divisor de 28 vai ser o próximo divisor, né? Que é o último, é o próprio número 28. Agora, os divisores de 30. Começamos pelo número 1. O 30 é par porque ele termina no número 0, né? Então, dá para dividir por 2. O 30 está na tabuada do 3, né? Que é 3 vezes 10. Então, 3 é um divisor de 30. É, depois, vamos ver aqui o 5, né? Todo número que termina em 0 também eu posso dividir por 5, ó. O 5, o 30 está na tabuada do 5. Que é o 5 vezes 6, 30. Então, é o 5. Depois, o 6, né? 6 vezes 5, 30. Então, 30 está na tabuada do 6 também. Depois, a tabuada do 10. Que é 10 vezes 3, 30. Depois, o 30, ó. Ele está na tabuada do 15, que é 15 vezes 2. Mas também a gente poderia, se não enxergasse o próximo divisor que é 15, é só ir dividindo aqui, ó. 30 por 2, 30 por 3, 30 por 5. Então, aqui, dividindo 30 por 2, vou fazer aqui, ó. 30 dividido por 2. Posso pegar o 3 aqui na divisão, né? Porque o 3 é maior que o 2 está na chave. Então, eu coloco o número 1. 1 vezes 2, 2. Aí, 2 para chegar na 3, falta 1. Desce o 0. Junto os 2 aqui, ó. Que número vezes 2 vai dar 10? É o número 5. Então, 5 vezes 2. 10 para chegar no 10. Falta nada. Então, o próximo divisor de 30 é o número 15. Certo? Aqui, não vai... Vocês poderiam ir dividindo, né? 30 por 3 vai dar 10. Já achou. 30 dividido por 5 vai dar 6. Já achamos. 30 dividido por 10 vai dar 3. Já achamos. 30 dividido por 15 vai dar 2. Já achamos aqui o 2. Então, ó. Não tem nenhum outro divisor de 30. Certo? Então, o próximo divisor que vai ser o último é o próprio número 30. Aí, pessoal. Tentem terminar o exercício. Eu não vou estender muito mais a aula para não ficar muito muito extensa. Tá? Então, na próxima aula eu continuo aqui a corriger o exercício. Tentem fazer em casa. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tentem fazer em casa. Obrigado.